Elas são a coluna da igreja E vencem qualquer peleja com os joelhos no chão Elas têm a chave da vitória Não tem dia, não tem hora, estão sempre em oração O nosso Deus no céu está contemplando Cada uma abençoando, dando graça e unção Estou falando das irmãs abenegadas Mulheres abençoadas do círculo de oração Elas trabalham com carinho e muito amor Esperando do Senhor receber o galardão Mulheres sanas por Jesus abençoadas Que oram nas madrugadas pela igreja do Senhor Com seus louvores lá no céu o fogo desce Vocês são a terra fértil onde nasce paz e amor Pois seus clamores, unidos no mesmo espírito Vai rompendo o infinito e chega ao trono do Pai De lá vem glória, em resposta a oração Com a bênção em suas mãos, visitar agora vai Leva a palavra de conforto espiritual Orando expulso ao mal e o inimigo feroz Assim vão elas, vencendo todo o conflito Mesmo orando em espírito, Deus escuta a sua voz Mulheres santas do círculo de oração Lhes peço de coração, não deixe de orar por nós Mulheres santas por Jesus abençoadas Que oram nas madrugadas pela igreja do Senhor Com seus louvores lá no céu o fogo desce Vocês são a terra fértil onde nasce paz e amor Mulheres santas por Jesus abençoadas Que oram nas madrugadas pela igreja do Senhor Com seus louvores lá no céu o fogo desce Vocês são a terra fértil onde nasce paz e amor